Em abril deste ano, mais de 20 crianças morriam a cada semana de malária, diarreia e pneumonia no campo das Nações Unidas, em Bentil, no Sudão do Sul. Os cuidados oferecidos por agências humanitárias ajudaram a reduzir esse número pela metade. Entretanto, conforme a estação chuvosa se aproxima, o risco de contrair essas doenças fica cada vez maior. Voluntários e agentes de saúde procuram educar a comunidade sobre como evitar a desnutrição e manter as crianças saudáveis durante o período das chuvas. Nós conseguimos proporcionar mais de 70 litros por pessoa por dia, o que é um grande aumento desde os últimos dois meses. E, em termos de facilidades sanitárias, nós conseguimos proporcionar um latin para 70 pessoas, o que ainda é abaixo do standard. E agora nós ainda estamos tentando melhorar mais latins e também tentar construir mais latins para a população afetada. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.